Nesse vídeo vou mostrar como aproveitar melhor a sua Smart TV. Com ela, dá pra jogar, baixar apps, navegar na internet e muito mais. Mas para isso, ela precisa estar conectada à internet, viu? Dá pra turbinar a Smart TV com jogos e aplicativos, assim como você faz com seu smartphone. Existem opções para todos os gostos. Alguns já vêm instalados na TV, outros você precisa instalar. Cada fabricante tem uma loja exclusiva com conteúdos pagos ou gratuitos. Entre os apps mais populares estão os de vídeos e filmes online, como o YouTube, Vimeo e Netflix. Não precisa mais esperar para curtir a sua série favorita, você pode ver quando quiser. Tem até vídeos em resolução Ultra HD. Quer ouvir um som antes da balada ou vai ficar em casa para relaxar? Sua TV pode se transformar numa central de músicas através de apps, como Spotify, Deezer e Ardeon. E pra você que não quer ser pego de surpresa no meio do dia, existem aplicativos que mostram a previsão do tempo. Dá ainda pra acompanhar matérias exclusivas dos melhores portais de notícias e ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo. Ah, com a Smart TV, você também pode postar e navegar no Facebook direto da telona. Tá com saudade de alguém que mora longe? O Skype é um ótimo recurso para fazer videochamadas. É só conectar a TV a uma webcam e microfone e conversar como se estivesse pertinho, sem falar que ela se transforma em um verdadeiro personal trainer, com apps que te ajudam a praticar exercícios físicos em casa. Aí sim, hein? E como hoje vivemos cercados de tecnologia, não posso deixar de falar da facilidade de conexão das Smart TVs. Aqui não tem complicação. Você conecta seu smartphone, notebook ou tablet na sua TV de um jeito bem simples. E o melhor, tudo sem fio. Dá até pra usar seu celular como controle remoto nos jogos que você baixar. Uma boa ideia pra passar o tempo. Gostou das dicas? Então me conta! Deixe seu comentário aqui!